Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando de Mello, sou graduado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, a USP, e já atuo como personal há 7 anos. Recentemente concluí uma pós-graduação pela Universidade Federal de São Carlos e estou criando esse canal com o intuito de transmitir para você muita informação de qualidade, muita informação científica e profissional a respeito de exercício físico e saúde e envelhecimento saudável. Você sabia que pessoas sedentárias após os 40 anos perdem 1% de massa muscular ao ano e que em uma década isso representaria uma perda de 10%? Você sabia que mulheres após a menopausa, devido à diminuição hormonal, perdem muita densidade óssea, podendo chegar até a osteoporose? O exercício físico é uma importantíssima ferramenta que ajuda tanto no ganho de massa muscular e no ganho de densidade óssea, além de auxiliar na prevenção de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Aqui no canal iremos abordar esses e vários outros assuntos sobre exercício físico e saúde. Caso você se interesse por essa temática, já se inscreve aqui no canal embaixo e já acessa o link que tem disponível aqui em cima, que eu produzi um vídeo muito legal para vocês. Um abraço, até mais!